9 de abril, paz e bem! Vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual, quando as mulheres falam com Deus. Hoje meditamos o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante as orações, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando distorcemos a realidade, quando colocamos uma lupa na situação em que estamos vivendo, vem a inquietação, a preocupação e o nervosismo. Mulher amada, entregue as suas preocupações para Deus, que irá te ajudar. E assim toda inquietação e nervosismo passarão. Abra seu coração para Jesus Cristo. Quando entregamos para Deus as nossas preocupações, a paz e a tranquilidade, que ultrapassam a nossa inteligência, vem conduzir o nosso coração e os nossos pensamentos. libertando-nos da ansiedade, da angústia e da nossa imaginação negativa. A paz do Senhor esteja no seu coração e na sua mente. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida, não resta outro meio, o melhor meio, o melhor caminho do que em todos os momentos da nossa vida, entregarmos nas mãos de Deus, que tudo sabe e que tudo pode. Quando nós deixamos o nosso pensamento, as nossas ações de lado, de lado entre aspas, nas mãos de Deus, o nosso coração descansa. O nosso pensamento descansa, porque nós sabemos que um Deus todo poderoso está cuidando de nós, de toda a nossa situação. ultrapassa verdadeiramente a nossa razão humana, que é tão limitada e é tão pequenininha. Daquilo que depende da gente, lutar, rezar, façamos a nossa parte. Mas a partir do momento que nós entregamos para Deus, descansemos o nosso coração em Deus. Não fiquemos relutando, cobrando, ao contrário. Entrega com total confiança e descansa em Deus, porque Ele está cuidando de tudo. E aí sim, nesta graça divina, sobrenatural, a paz invade o nosso coração. É a alegria que vem de Deus, verdadeiramente invade o nosso coração. É possível? Sim, é muito possível. Por isso a palavra do Senhor vem nos ensinar. E os santos vivenciaram isso e deixaram esses exemplos para nós. E aí a gente pode ver que os santos tanto sofreram, mas sofreram com esta alegria, com esta paz que o mundo desconhece e acha impossível. Mas aqueles que caminham com Deus experimentam este algo divino mesmo em suas vidas. Faça a experiência, entregue e confie. O Senhor é contigo, Ele não te abandona. E você vai colher o fruto da sua confiança, da sua entrega a Deus. Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.